Olá, povo de Deus! Estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Fica comigo até o final, volto já! Palavra das Quinze já se encontra no ar. Obrigado pela tua presença. Sempre é uma alegria saber que você está aqui. E eu posso dizer que você é bem-vindo aqui comigo. Todos os dias de segunda a sexta-feira. Palavras Quinze. A palavra de edificação para vidas. Você que ainda não me conhece, está entrando a primeira vez neste vídeo ou nesta live. Se inscreve no nosso canal, na nossa rede social, no nosso Instagram. Começa a nos seguir, nossa página, pr.jongmarans. Você é sempre bem-vindo e receberá notificação de mais uma Palavra do Dia para a Tua Alma. Hoje estaremos falando sobre o segundo livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. O que é que tem no versículo número 12? Os filhos perversos de Eli. O que eu quero dizer para você na tarde deste dia é sobre o tema. A nossa promessa, a promessa para nós, a promessa de Deus para nossas vidas, elas são condicionadas à nossa integridade, à nossa conduta. Quando se trata de uma promessa de Deus, então está condicionado agora em nós servir a Deus, a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida íntegra. A nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida de prumo. Uma vida de decisão, uma vida de persistência, uma vida verdadeira com Deus. Se nós desviarmos ou se nós praticarmos, se nós nos tornarmos perverso, como está aqui o título dos filhos de Eli, logo toda a promessa que Deus tem nas nossas vidas, elas não cumprirão. E fica complicado até mesmo para Deus manter a bênção dele para nossas vidas. No caso do Eli, a família perdeu a bênção por causa da perversidade dos filhos de Eli. O verso 12 começa dizendo assim, ó. Eram homens perversos. Que não tinha nenhuma consideração pelo Senhor. Olha, perverso não tinha consideração pelo Senhor, nem por seus deveres sacerdotais. Ou seja, seus deveres de sacerdotes estavam também ali em jogo nessa situação toda. Eles estavam perversos em toda a área. Não valorizavam aquilo que Deus o colocara nas mãos. Então, tudo isso foi ofensa para Deus. Cada vez que alguém oferecesse um sacrifício, vinha o servo do sacerdote com um garfo grande e três pontas, Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela e tirava para eles a quantia que eles quisessem. E isto não era aprovado, não poderia. Às vezes o servo chegava antes mesmo da gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo, não de a carne cozida, mas sim a carne crua. E eles tocavam da carne no sacrifício. Eles desrespeitavam todas as regras. Todas as... Tudo aquilo que foi regido para manter, eles... Eles desobedeciam. Verso 17. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles travavam, tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. A oferta do Senhor... Se tratar oferta com desprezo, está tratando o próprio Deus com desprezo. Isto vai acumulando pecado, que vai chegando, cheirando mal nas narinas de Deus, e vai chegar o momento que Deus dá um basta na situação. E foi o que aconteceu na vida desses filhos de Eli. O desprezo da oferta do Senhor era muito grande. Então chega Samuel, no verso 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor e ele usava uma veste semelhante à do sacerdote. E a Ana, que nós falamos nos vídeos, todo ano ela ia e levava uma túnica pequena para o seu filho, quando ela ia sacrificar todo ano, junto com o seu marido, antes que Eucana e sua esposa voltassem para a sua casa, isso na ocasião que Deus concedeu a elas, eles mais filhos, verso 21, o Senhor abençoou Ana e ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isto, Samuel crescia na presença do Senhor. Ele já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel e o que ele seduzia às moças que exerciam junto à entrada da tenda do encontro. Eles não respeitavam a tenda do encontro. Eles não respeitavam o tabernáculo. Eles abusavam das moças na porta da tenda, dentro da tenda. Os filhos de Eli eram perverso. Por isso lhe disse, ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continua agindo assim? Parem com isto, meus filhos, não são bons os comentários que escuto entre o povo de vocês. Aí o velho Eli, chamando a atenção dos seus filhos. 25, se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Trazendo aqui uma explicação para a pessoa, para os filhos de Eli. Mas se alguém peca contra o próprio Deus, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Deus já havia decidido matar os meninos. Não tinha mais negociação aqui com Deus. Deus já tinha decidido. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Aí chega a advertência da família. Certo dia, veio Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor. Eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos no Egito. Escolhi seus antepassados entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes. Deus falando através do profeta. Eu o escolhi. Eu o escolhi para ser os meus sacerdotes. queimaram o incenso e usaram o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? O profeta exortando Eli. Por que honra seus filhos mais que a mim? Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer Deus quer que os pais honra seus filhos ensina seus filhos batalhem pelos seus filhos isto é o mandamento de Deus ensina teus filhos no caminho do Senhor para que quando ele cresça ele não desvie do caminho do Senhor estrua os seus filhos os filhos de Eli foram criados criados debaixo do altar os filhos de Eli foram criados dentro da igreja só que quando se adquiriu uma certa idade os pais perdeu eles de vista os pais não conseguiam mais não tinham mais condição de educá-lo de trazer conforme ele queria que fizesse e os filhos foi de queda de abismo chamando de abismo começaram a desfazer da oferta começaram a comer a oferta crua na frente das pessoas começaram a abusar das moças que entravam na tenda do encontro então aqui o Senhor diz assim então por que você despreza meus sacrifícios e minhas ofertas por que honra seus filhos mais que a mim aqui a palavra vai de encontro com Levi porque tudo Deus ensina Deus é mandamento ensina seus filhos mas Deus nunca mandou ninguém amar o filho mais que ele o amor de Deus está sobre todas as coisas o amor de Deus está sobre o casamento está sobre a família está sobre a empresa está sobre tudo é por isso que nós fazemos a obra de Deus porque nós fomos chamado para isso incumbido para fazer a obra de Deus e ai de mim se não fazer a obra de Deus então o amor a Deus está acima de todas as coisas e aí entra uma situação que ele chama a atenção de Eli porque Eli estava dando mais amando mais demonstrando mais o cuidado com seus filhos do que com o próprio Deus com a própria obra de Deus com o próprio Deus pois você e eles engordaram com as engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo de Israel então eu disse que o tema é esse a promessa de Deus ela está condicionada a nossa postura a nossa postura verso 30 portanto assim declara o Senhor Deus de Israel prometi que membros prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes agora porém declara o Senhor isso não acontecerá honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam eu preciso repetir esta palavra ou este texto Deus declara eu escolhi os filhos de Levi para ser os meus sacerdotes agora porém declaro declaro declara o Senhor isso não acontecerá porque honrarei quem me honra e desprezarei quem me despreza a promessa a promessa está condicionada a nossa atitude a nossa posição diante de Deus e o conselho para a tua vida na tarde desse dia palavra das 15 para os nossos corações mantemos mantenhamos a fidelidade com Deus teremos uma vida necessária como o Senhor o requer de nós para que nós não tenhamos aí tropeço para a frente para que nós não enfrentamos aí sofrimento para a frente então aqui está o conselho de Jeová para mim e para você nesta tarde a minha promessa está em pé na sua vida enquanto você estiver em pé diante de mim mas se você desistir a promessa não tem mais validade se você desrespeitarem se vocês desrespeitarem a minha conduta o meu regimento o meu mandamento não terão mais promessas porque eu honro quem me honra e eu desprezo quem despreza então esta palavra de reflexão na tarde esse dia é para que nós mantenhamos firme na presença do Senhor firmes na presença de Deus porque maior é o que te chamou fiel é o que te chamou fiel para cumprir o que te chamou o que prometeu Deus é maravilhoso ele prometeu ele cumpre ele prometeu ele está dizendo eu prometi e sempre terei na minha casa descendência de Levi mas você me desrespeitou seus filhos banalizaram o meu templo e eu não terei mais compromisso com vocês honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam diz a palavra de Deus para nós na tarde desse dia está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família eu estou fazendo leitura no verso 31 está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará velhice olha o que Deus inverteu a benção a benção de Deus transformou em maldição por causa da conduta dos filhos dentro do templo do Senhor então sabe o que eu chamo a atenção aqui vamos cuidar dos nossos filhos vamos cuidar dos nossos filhos vamos manter um relacionamento com nossos filhos numa altura que eles compreendem que Deus é maior que eles Deus é melhor que eles Deus é digno de adoração de honra acima deles eles não não vamos adorar os filhos vamos zelar dos filhos vamos amar os filhos mas os filhos tem que entender que Deus está acima dos filhos porque quando eles entenderem isto eles não vão pedir pra gente passar a mão sobre a cabeça deles eles vão dar razão quando a gente falar com eles pega o seu adolescente pega a sua criança pede pra sentar do seu lado veja que eles nem estão sentando mais veja que você você não tem nem mais moral de trazê-lo pra perto de você porque eles já não aceitam mais a sua palavra então o erro não está neles o erro está em nós mesmo mas vamos manter você que tem um filho pequenininho mantém ele sempre do seu lado e aconselhando meu filho Deus está acima de você meu filho Deus está acima de vocês meu filho papai tem promessa na família papai tem promessa e a promessa do papai ela se estende para os filhos mas nós temos que ter a vida no altar nós temos que ter a vida no altar de Deus meu filho vai ensinando teu filho como criança vai ensinando como criança vai ensinando teu filho ter medo do inferno ei você já falou isso pro teu filho fala pra ele ter medo do inferno fala pra ele almejar o céu fala pra ele temer a Deus temer na reverência e ter medo também de Deus porque a palavra diz que Deus ele tem poder pra fazer tudo o homem tem poder pra acabar até com o corpo mas ele não sabe o que faz com a alma mas Deus tem poder pra destruir o corpo e também lançar a arma a alma no inferno então vamos alertar os nossos filhos vamos cuidar da nossa família na igreja o filho tem que respeitar da porta pra dentro da igreja é lugar sagrado lugar que foi consagrado pra uma exclusividade oração consagração louvor adoração a Deus então que os nossos filhos entenda isso saiba disso que os nossos filhos não entra na igreja de qualquer maneira é por isso que eu não adoto dentro da igreja com chapéu na cabeça com boné na cabeça de qualquer maneira não o lugar é santo tem que haver respeito e reverência dentro da casa de Deus dentro da casa de Deus tem que ser o lugar pra usar a melhor roupa que tem não é que eu tô dizendo roupa chique não, a melhor que você tem vá pra lá não vá de bermuda não vá de short não vá pra lá de saia curta porque lá é lugar de adoração a Deus isso é reverência fala isso pra sua criança que quando ela chegar na adolescência ela já está entendendo o que é isso quando ela chegar na sua porta da sua joventude ela já está sabendo o que é isso e ela vai manter isto pra vida dela e Deus se alegrará de você que ensinou os seus filhos ele infelizmente não fez assim e os filhos foram desandando desandando agora quando chega no texto no verso de número 30 o Senhor diz e eu arrancarei toda a promessa que fiz com você porque eu honrarei quem me honrarem e desprezarei quem me despreza a casa de Deus está sendo desprezada pelos filhos de Eli Eli é o sacerdote chefe está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família e nenhum de seus descendentes chegará a velhice você verá a aflição da minha casa quando eu trouxer todo o bem sobre Israel ninguém em sua família chegará a velhice para testemunhar disso sobreviverão os poucos que eu eliminar sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar mas seus olhos ficarão cegos de fato Eli ficou cego e o seu coração se partirá e os seus filhos morrerão pela espada tudo isso cumpriu estou dizendo que a benção de Deus se nós for desobediente ela se transforma em maldição na nossa vida e para provar que minhas palavras se cumprirão farei que seus dois filhos Ofini e Fineia morrerão no mesmo dia e isto aconteceu veremos os vídeos da frente a benção de Deus por causa da nossa conduta falida desobediente ela transforma em maldição em nossas vidas Deus não brinca com a sua palavra a promessa de Deus está condicionada na nossa conduta se a nossa conduta for perversa Deus transforma benção em maldição passou de palavra dura a palavra das 15 ela é uma palavra branda mas ela é uma palavra que ela traz para a correção e também ela consola palavra das 15 ela corta dos dois lados ela não ministra benção benção ela alerta existe benção na tua vida mas permanece na posição para que esta benção não se torna maldição a vida de Eli toda benção toda promessa que ele tinha foi transformada em maldição porque ele corrompeu a casa do Senhor então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que e fará tudo o que desejo estabelecerei a família dele e eles serão sacerdote diante do meu ungido para sempre então todos restam de sua família se curvarão diante dele mendigando dinheiro e alimento e pedindo por favor consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer isso essas últimas palavras aqui o Senhor está dizendo a maldição entrou porque você não foi fiel a sua desobediência trouxe a maldição para dentro da sua casa trouxe a maldição para dentro da sua casa palavra das 15 para os nossos corações nos dias de hoje mantenhamos mantenhamos firme conservaremos conservemos a palavra de Deus em nossas vidas sejamos homens fiéis mulheres fiéis com Deus respeitando a casa do Senhor ensinando nossos pequenos ensinando nossos filhos para que as bênçãos que Deus tem ministrado em nossas vidas elas continuam como bênção e não transformam em maldição isso aqui é muito forte é muito forte o projeto que Deus tinha está escrito Deus escolheu Eli para sacerdote seus filhos sacerdotes prometeu não acabará a sua descendência como sacerdote agora ele está dizendo ó a situação dos filhos porque transformou essas bênçãos em maldição então todos que restarem da sua família se curvarão diante dele do sacerdote que eu vou escolher segundo o meu desejo do meu coração mendigando dinheiro alimento e pedindo por favor consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer amados é muito sério é muito sério é muito sério vamos agradar a Deus vamos servir a Deus vamos mantermos na no prumo de Jeová reverenciando reverenciando tudo que é dele desde o tapete da igreja a porta da igreja a maçaneta da igreja o altar da igreja a palavra de Deus a oferta vamos 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 respeitar os filhos de Eli não fizeram isso e o senhor irou contra a família toda e transformou a benção em maldição que Deus guarde a tua casa a tua família seus pequenos seus adolescentes seus jovens seus filhos e que te dê graça que te dê sabedoria do céu pra você poder ensinar os seus filhos nos caminhos do senhor respeitando reverenciando e tendo uma vida saudável na presença de Deus na casa de Deus para que a benção de Deus continue sendo benção na vossa vida palavra das 15 para o teu coração obrigado pela tua presença você é sempre bem-vindo aqui comigo e eu quero orar sobre a tua vida Jesus amado santo quero te louvar pela tua bondade pelo teu poder pela tua graça senhor nos dá ensinamento senhor senhor nos esperta senhor para que nós possamos ter cada dia meu pai temor a tua palavra temor a tuas coisas temor meu pai meu Deus que nós possamos tocar naquilo que é teu meu pai com temor meu Deus e com tremor vem senhor da glória a tua paz sobre nossas vidas em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus eu peço a tua presença fica conosco meu pai no nome de Jesus eu peço de Jesus eu peço